Música Na tela do computador, o profissional bem sucedido toca mais um projeto importante. Eu sou engenheiro eletricista. Numa empresa de materiais recicláveis, o garoto vende papel para ajudar a família. Já consegui 613 quilômetros. O que esses dois personagens têm em comum? Tudo. O menino que juntava papelão e o engenheiro são a mesma pessoa. Dois mundos separados por quase 30 anos de história. Acredito que se eu não tivesse aquela dificuldade, talvez eu não teria tanta força para chegar onde eu cheguei. No fim da década de 70, a família Fagundes trocou a roça por Londrina, fugindo da pobreza. Sérgio, o pai, a mãe, seis irmãos mais novos. Mas a vida continuou difícil na cidade, dinheiro curto. Para reforçar o orçamento em casa, o filho mais velho foi para as ruas. Virou o catador de papel. Ele vinha quase que todo dia buscando material aqui. Quando ele não passava tarde, ele passava de manhã. E quanto é que você conseguia acumular por dia? Olha, normalmente, na faixa de 100 quilos, 200 quilos, até 300 quilos. O começo dessa trajetória foi registrado por acaso em 1983. Uma equipe da Rede Paranaense, afiliada da Rede Globo, mostrava o comércio de produtos recicláveis. São crianças pobres, mulheres e homens desempregados que viram nesta atividade uma maneira de se conseguir um dinheirinho para a sua sobrevivência. E o menino esforçado, de apenas 11 anos, chamou a atenção. Se eu ajudo minha mãe, compro as coisas da escola também? Quase 30 anos depois, o Sérgio lembrou dessa história e entrou em contato com a emissora, pedindo cópia da reportagem. A gente localizou o material nos nossos arquivos e agora vai fazer uma sessão especial aqui para a família. Na emoção de Sérgio, o conforto do filho. E a aflição revivida da mãe, a única pessoa da família que assistiu a reportagem naquela época. Meu coração caiu, por favor. É, né? Nossa, foi muito triste o que ele disse para mim. Chorrei o dia inteiro. Eu falei, não, eu tenho que tirar meu filho dessa vida, não pode ficar nessa vida de jeito nenhum. Foi o primeiro passo para a mudança. Independente do quanto eu ganhava durante o dia, Se eu não ganhasse nada naquele dia, não importava. O importante é eu ir para a escola. A prioridade era a educação, era ter conhecimento. E observando um vizinho de vida bem mais confortável, veio a decisão. Eu procurei saber o que ele fazia. Fiquei sabendo, ele é eletricista. Eu falei, é isso que eu vou ser. E foi, só que não se conformou com o primeiro diploma. Queria mais. Eu continuei estudando, fiz o curso técnico. Fiz técnica eletrotécnica. Passei a dar aula para curso profissionalizante industrial. Ministrei aula por quatro anos. Após isso, fiz o curso de engenharia elétrica. Adolescente, ele arrumou emprego numa empresa do ramo. A mesma em que está há 20 anos. E a carreira deslanchou. Hoje, Sérgio é o gerente de projetos. São exemplos de vida muito importantes para todo mundo usar como espelho e como referência. E mostrar que uma pessoa de uma formação simples pode sim ter sucesso na vida. Por muitos anos, Sérgio preferiu não recordar os momentos difíceis da infância. Hoje, com orgulho, ele leva o filho até o centro de Londrina para recontar a sua história. Onde o papai trabalhava, Sérgio, era mais ou menos isso aqui, quando eu tinha a sua idade. Era um trabalho digno, porém de muito sacrifício, muito esforço. Tinha que ter a força no braço. Tive a oportunidade de ter isso registrado. E isso fez a diferença. Para mostrar que não é o dinheiro que faz a diferença, e sim o sonho que a pessoa tem. O que ela deseja e tem no coração, ela conquista. Basta não desistir. 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 Basta não desistir.